e aí tudo bem aqui que eu falo que você é o aurélio alencar hoje eu tô vindo aqui poder fazer simulação na casa jardins fgr você vem aqui no meu site dá uma olhadinha hoje eu quero te ensinar como é que você você daí da sua casa consegue fazer simulação beleza então vamos lá muito simples passo a passo primeiramente você vai abrir o navegador vai digitar fgr.com.br vai abrir o seu menu ali às vezes você vai entrar no site dela vai estar desse jeito aqui o site da consultora você clica nesse menu aqui vai cair nessa página aqui e você vai clicar aqui simulador você tiver no celular você vai lá naqueles três pontinhos lá em cima vai clicar vai abrir ali o menu você vai clicar em simulador chega no simulador você vai clicar aqui ó simulador casas não vai abrir essa aba você vai vir aqui no jardins frankfurt tem outros jardins para você simular eu vou fazer uma experiência para vocês aqui no frankfurt chegando aqui ele vai rodar um pouquinho depender do movimento que tá o fluxo no site vai ser que demora mais um pouquinho mas abriu chegou nessa parte aqui pessoal só quatro passos você já escolhe sua casa bem simples mesmo clica aqui no vermelhinho começar vai escolher sua 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 quadra escolhe aqui a quadra 16 eu tô escolhendo a 16 depois escolher qualquer uma para você entender o simulador tá que é o intuito aqui do vídeo é você fazer uma simulação e entender uma simulação de como vai ficar suas parcelas na hora do financiamento fgr então vamos lá saiu aqui uma casa terra uma casa terra de 110 metros 3 4 102 suítes o valor dessa casa específica aqui é de 594 mil e 500 você vem aqui eu quero saber mais alguma informação você clica aqui na informação vai aparecer mais algumas coisas de garagem raio de entrada todas essas especificação aqui ó você quiser mais um pouquinho ver a sua casa você dá um zoom aqui você consegue ver a planta do imóvel se você não conseguir fazer o zoom ou não você não entendeu você entra aqui ó vai aqui na sua aba direita aqui no meu site e lá vai ter um botãozinho lá no whatsapp você vai clicar aí e mandar uma mensagem para mim querendo a planta vou te enviar lá para você também pode ficar tranquilo então olhou a planta aqui é isso mesmo se você quer clica aqui no vermelho e vai abrir mais essa água aqui vai te mostrar as fachadas nem duas fachadas você clica aqui mais opção vai abrir essa nova aba aqui ó com duas fachadas também adicionar sem custo você vai adicionar sem custo tá adicionou vai vir aqui simula sem kit porque nessa versão aqui do frankfurt não tem kit tá então você clica aqui assim mas tem que bimba nasceu o seu financiamento já tá pré-pronto seu dinheiro sua simulação na verdade tá pré-pronta né já tá já tá meio caminho andado bem simples e muito fácil você já chegou no valor então que nessa parte aqui vai mostrar aqui ao imóvel que você escolheu né nesse caso essa situação uma casa de três quartos é do suíte o valor dela embaixo que especifica também o valor do lote e logo mais embaixo a soma entre o lote casa que deu 816 mil a taxa de juros da fgr 4.99 ao ano mais IPCA depois no final do vídeo não sai não que eu quero falar um pouquinho do IPCA beleza dessa é mais um pouquinho aqui a para baixo aí ela ela te dá o prazo que vai ser a data prevista para poder entregar nesse nessa uma ação que específica tá em junho 2027 você desce mais um pouquinho você tem quando você tem a opção aqui de poder pagar 12 vezes sem juros ou financiar então a gente vai olhar aqui no lançamento que é onde a maioria das pessoas vão então a gente tem de 120 meses a 420 meses e eu vou fazer aqui ó no caso de 360 meses tá beleza e aqui já vem pré-montado pessoal muito simples ela já vai dar aqui é o valor de entrada e aqui a data do sinal que você vai vai dar para pagar para a construtora na data que nós estamos gravando esse vídeo a fgr tá com desconto aqui de 5% no valor excedente da entrada padrão ou seja você tá vendo esse vídeo ainda tem a sua opção é uma oportunidade que a fgr não costuma é colocar essa opção aqui do 5% de desconto ok então vamos lá mais embaixo aqui tem as mensais né aqui tá na 50 mensal de 1400 aqui já já fala aqui ó a data que vai vencer a primeira né em maio 2023 anuais só muito simples simulador é muito inteligente então aqui ó já tem tudo específico aqui as anuais um gol a data que vai vencer é uma única data que vai vencer o post chave post chave que eu post chave depois de entregar você vai partir para esse financiamento aqui ó então tem o financiamento aqui 310 parcelas de 2.841,51 mais 25 anuais 16.480 se você não quiser você pode mexer nesses valores aqui ó sempre onde que pode mexer aqui ó já coloca aqui ó valores editados você pode fazer isso aí mas lembrando tudo que você mexe você tem que tirar e colocar em outro lugar né então por exemplo aqui ó eu vou tirar aqui ó eu não quero nessa simulação minha não quero pagar esses anuais eu quero meu post chaves eu quero pagar sua parcela zero aqui ó zero aqui ó confirmar valores pronto vou pagar 4.180 e 47 reais então mesma coisa aqui em cima você pode brincar lembrando que se para você zerar um desses valores você tem que aumentar a sua entrada então você aumenta aqui tá 40 mil vou colocar 125 mil 150 não que é 125 mil 125 mil 115 125 e garoto 125 mil pronto aí você zera aqui ó e zera essas anuais aqui vamos ver que que ele traz para a gente ele coloca e confirma o valor ele vem aqui com observação atenção o valor da parcelas anuais formada está inferior ao valor mínimo permitido você coloca confirma ele já vai atualizar aqui para gente ó já baixou as anuais aqui ó e ou seja a zerou as parcelas mas o ideal você coloca uma parcela aqui né desses oito mil que você pode ser você vem aqui ó eu quero pagar que seiscentos reais zero aqui vamos ver que que ele fala para a gente confirmar valores pronto de 125 mil de entrada uma parcelinha de seiscentos reais zerei minhas minhas anuais e eu vou ter uma única lá de 81.683 ou seja pessoal muito simples você pode brincar simulador você vai vai brincando e vai vai escolher uma maneira mais simples mais fácil de acordo com a sua realidade beleza terminou que você gostou ficou desse jeito que você quer mesmo tá certinho você clica aqui concluir simulação e ele já vai aparecer aqui ó para você olhar de novo a casa casa que você escolheu a quatro lotes certinho aí você desce mais embaixo a mudar em junho de 2027 financiamento 360 meses tudo especificado aqui ó sua taxa de juros tudinho certinho tudinho bem especificado aí você só vai clicar aqui nesse WhatsApp aqui ó vai abrir uma nova aba para você enviar essa proposta para mim aí assim eu dou continuidade lá na FGR para poder provar seu financiamento só que pessoal agora vamos 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 entrar num assunto aqui que que é um tabu o que acontece aí não tabu né é uma coisa ou realidade que acontece muito por falta de informação pessoal uma casa no valor de 816 mil uma renda ideal para o imóvel como esse seria aí na casa de 18 a 20 mil reais tá bom então por exemplo você vai somar a renda do seu esposo da sua esposa junto do lado do esposo da esposa somando a renda dos dois deu mais ou menos isso aí vamos supor que deu 20 mil cada um ganha 10 mil deu 20 mil opa tá ok você vai conseguir pagar esse financiamento tranquilo sem surpresa se você ganha menos do que isso vamos supor que você ganha só 10 mil reais do seu esposo esposo você ganha só 10 mil reais se você não tiver um valor superior para poder assim dar uma entrada bem maior do que essa que tá aqui você provavelmente vai ter dificuldade de financiamento porque assim vamos analisar para comprar um imóvel a gente sempre tem que usar a regra do imóvel pronto se você fosse financiar esse imóvel pronto um imóvel um valor um imóvel pronto um valor de 816 mil a renda familiar sua teria que estar nessa casa de 18 a 20 mil reais ou seja no imóvel na planta você tem que usar essa mesma regra se você não usar essa regra vai dar problema lá na frente suas parcelas ela vai subir você não vai conseguir honrar o que vai acontecer o destrato a gente não quer que acontece o destrato né então a gente tem que ser muito sério no que a gente tá fazendo aqui então você vai ouvir corretor falando ah você com renda de 5 mil 10 mil reais você compra pessoal não comprar compra mas é muito difícil conseguir honrar essas parcelas tá bom a regra é simples se no imóvel pronto você não por exemplo você vai comprar um imóvel desse nesse valor na caixa econômica ele tá pronto a caixa não vai aprovar para você porque você não vai ter condição de honrar isso aqui lá na frente então no imóvel em fase de construção você tem que usar essa mesma regra para você não ter dor de cabeça lá na frente tá bom então seja a renda mínima aqui no imóvel como esse é na média de 18 a 20 mil reais se você tem uma renda de 8 mil reais você tem que procurar um imóvel mais em conta imóvel de 120 mil até no máximo 240 mil se você tem uma renda de 10 mil imóvel no máximo 350 mil tá bom então ficou eu acredito como muito muito bem explicado essa dica pessoal leva pro coração assim que ela é muito importante nunca dá um passo muito além do que você consegue pagar tá a gente tá falando de um imóvel do valor agregado muito alto então você tem que ter renda compatível a isso se hoje você não tem essa renda para comprar esse imóvel de 116 mil dá um passo para trás você vai encontrar você vai entrar em contato comigo eu vou encontrar o imóvel ideal para sua renda de hoje se você ganha 16 mil eu vou encontrar o imóvel para sua renda de 16 mil se você ganha 10 mil você e seu esposo ganha 10 mil eu vou encontrar o imóvel para vocês 10 mil um passo de cada vez bom então eu me despeço por aqui eu vou deixar meu contato aí você clica no whatsapp em qualquer dúvida e só me chamar beleza um forte abraço e até mais